Vim falar com Deus Vim falar com Deus Vim dizer pra Deus Que eu sou Deus Que Ele é Deus Vim falar com Deus Vim dizer pra Deus Que eu sou Deus Que Ele é Deus Vim falar com Deus Vim falar com Deus Mas perguntaram o que eu vi Mas será que eu Vim falar com Deus Vim falar com Deus Vim falar com Deus Vim dizer pra Deus Que eu sou Teu Vim falar com Deus Vim dizer pra Deus Que eu sou Teu Vim falar com Deus Vim dizer pra Deus Que eu sou Teu Vim falar com Deus Vim dizer pra Deus Que eu sou Teu Que Ele é meu É meu É meu É meu, é meu, é meu É meu, é meu É meu, é meu, é meu Eu abro a mão de Deus Eu abro a mão de Deus Porque você é dele Você é dele E Ele é seu Eu sou meu, é meu Eu abro a mão de Deus Eu abro a mão de Deus Mas eu abro a mão de Deus Vim falar com Deus Vim dizer pra Deus Que eu sou Teu E Ele é meu Vim falar com Deus Vim dizer pra Deus Que eu sou Teu Vim falar com Deus Vim dizer pra Deus Que eu sou Teu Vim falar com Deus Vim dizer pra Deus Que eu sou Teu Que Ele é meu Aleluia 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 A CIDADE NO BRASIL